O Museu Histórico Paulo Setúbal, equipamento cultural da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, recebeu na sexta-feira, dia 12 de novembro, uma homenagem ao compositor José Pinto de Moraes, conhecido como Zé Pinto. O projeto recebeu o nome de Compositor da Terra e foi premiado no primeiro Festival de Arte e Cultura de Tatuí. A ação, que pode ser prestigiada no canal do YouTube do Museu, marcou a retomada do projeto Ilustres Tatuianos. A homenagem conta com fotos e histórico do homenageado, que ficará exposto até o dia 6 de fevereiro de 2022, sempre de terça a domingo, das 9 da manhã, às 5 da tarde. A ação registrou momentos de grande relevância cultural, por meio de músicas e autoria do homenageado. O gestor do Museu Histórico, Paulo Setúbal, prestou homenagem ao compositor da terra, passando para as mãos do homenageado uma lembrança assinada pelo exímio prefeito Professor Miguel e pelo secretário de Cultura e Turismo Cassiano Sinisgali. O homenageado agradeceu a noite festiva, que teve a presença dos grandes incentivadores da cultura de tradição e raiz, Jaime Pinheiro, Rose Turek e o Rubinho Veio. Legenda Adriana Zanotto